Muito obrigado, eu sou Augusto Ribeiro. Muitas palmas agora para o dono da noite, Emerson Ceará! E aí? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá, pode ir. Rap ruim do caralho, né? Tomando, eu só aguento ele que ele faz um chupetex da hora, por isso que eu aguento. De resto, eu gosto dos viados novinho assim, eu gosto. Viado novinho, viado novinho é massa, Foda uns viado velho, careca, é embaçado pra careca. Quem nunca comeu um viado novinho? É bom, lá no Ceará tem bastante, é bom. Viado bem novinho, tem até uns furinhos, tem aqueles furinhos na bunda, sabe aqueles furinhos? Sabe de você colocar digital, sabe, você bota... Já conhece os dedos da gente, já conhece, você bota o dedo, o cu abre. Tudo bom, menino e tudo bem? É menino, né? Menino, né? Não, que ele tá de máscara e tal. Coitado da criança. O senhor não é dentro de promenal não, né? Claro que não. Essa cabeça de caixa d'água... Ele tem que pagar cinco ingressos pra estar aqui, pelo amor de Deus. É maior que a minha, cara, é que a minha é grande, porra. Porra, nós dois, nós sugamos o A do Bairro inteiro aqui, nós dois. O meu é extra GG pra caber. E não cabe, ele fica aqui em cima, aqui, ó, só pra... Que lugar que você é, nego? Fortaleza. Fortaleza, faz tempo que tá aqui? As parceiras de lá também? É daqui. Não, não, onde o senhor é? Minas. Eita, mas tu é rodado, né, bicho? Saiu de Fortaleza, comeu o povo em Minas, veio pra Blumenau. Pra criança nascer em Blumenau, é isso aí. Nascer no Sul. Com CPF do Sul, é isso aí. É do caralho, cara. Porra, eu já rodei pra caralho, eu continuo rodando aí. A gente tá... Quem aqui? Já pegou Covid já, bicho? Não. Pegou não? Você já pegou Covid? Quem pegou a pereba do Covid já? Levanta a mão. Eu já. Aí, ó. Metade do bar pegou. A outra metade tá com inveja. Eles tão com inveja. Tá? Porque é tipo assim, nossa, eles pegaram. E nem morreram. Por que não dá um ódio de quem pegou? O que a senhora sentiu? A senhora pegou? A senhora? Pegou? Qual foi o sintoma? Toma. Todos? Meu Deus. Eu tinha até com o VIT. Teve com o Júlio de VIT. Ué! Mas isso não tá na cartilha da doença. Conjunto e VIT. Gente, o que mais você teve de estranho? De estranho, nada. Eu tive só os outros sintomas. Eu tive febre e de arreia. Diarreia. Pode saber, senhora do corpo. Quem sim passou. Fala da... Desculpa. É uma pessoa doente. Essa é doente. Eu sou boa bariátrica. Tu quer o quê? Doente é boa bariátrica. Meu Deus, gente. Tô com dó de essa mulher. Tô com dó de essa mulher. É aquela pessoa que compete na doença. Não tem aquela pessoa que compete... Boa bariátrica. Teve diarreia. Teve, né? A outra lá. Conjunto e VIT. Você sabe que conjuntivite dá? A conjuntivite é real. Ela dá de você coçar o cu. E depois coçar o oi. Você sabe disso, né? Ou peidar no travesseiro. Ou peidar no travesseiro. Quem peida no travesseiro, cara? Que vingança. Que vingança do caralho foi essa, lá? A mulher fez bariátrica. Ele gostava da gordinha. Ah, você emagreceu? Olha o travesseiro. Que bosta de casal, gente. Não, mas é. Você coça o cu. Coçou o oi. Você morre. Conjunto e VIT na hora. Quando eu vejo alguém com conjunto e VIT, eu pensei... Tava com o dedo no cu lá. Não, porque assim, ó. Por que a Covid tá matando gente? Porque o nome Covid-19 não transparece medo da doença. Você não tem medo da doença chamada Covid? Não tem nome de vinho? Não parece nome de vinho fresco? Tá no restaurante, o cara fala O senhor aceita um Covid? Dezenove. Porque a doença não passa medo. E tá morrendo de um jeito que não passa medo da doença. Eu tive umas doenças que passam medo. O senhor é do Nordeste. Você teve umas doenças também que passam medo? Fala uma aí. Vou morrer. Gonorré? Ah, e você pegou pesado demais aí também, né? Eu ia começar por lombrica. Não, ele já foi pro gonorré. Já gonorré, é. Eu pego igual a gripe isso aí. Meu Deus. Que pata insana, né, cara? Não, aqui só tem gente doente. É que assim, ó. Eu tive uma doença que... Eu tive, por exemplo... É solitária, doido. Você teve também, nego? Teve, né? Eu tinha duas... Sabe o que é solitária? O povo nem sabe. É um negócio que fica dentro da gente. Comendo a gente de dentro pra fora. Eu tinha duas dessas, me roendo assim. As crianças andavam tudo verde no Nordeste. As crianças com buchinho. Eu tenho esse buchinho desde os cinco anos. Andavam as crianças tudo verde na rua. Eu cataloguei as doenças aqui. É porque a doença, o nome não passa credibilidade. Por exemplo, eu sou retardado. Aí eu cataloguei aqui umas doenças que... Tinha que ter outro nome, cara. Então, por exemplo, rubéola. Tu teve, velho, rubéola? Não. Rubéola não parece o nome daquela tia puta que você tem? Não todo mundo tem uma tia puta, não tem? Porque eu falo, porra, a rubéola engravidou de novo, filha da puta. Quanto pai da rubéola. Tem o dó do tio chikungunha. Porque chikungunha é o nome de tio, velho. É chikungunha, pai da rubéola. Outra doença aqui que eu achei muito ridícula. Glaucoma. Sabe que tu teve glaucoma também? Não. Glaucoma é doença de corno. Eu acho que é uma doença meio que de corno, né? Porque tu vai perdendo a pressão e vai parando de enxergar. Pessoa que não, tu tá fundido. Aí tem uma que eu assisti num filme, aquele filme daquele cara inteligente pra caralho. Steve Hawking, né? Ele morreu. Sabe Steve Hawking? Ele tinha esclerose múltipla. Você vai... Aí eu cataloguei. A esclerose múltipla é tipo casamento. Você vai atrofiando. Te deixa de cama. Você fica imóvel e no final não consegue mais nem falar. Tua doença ridícula. AVC. Não dá medo também. AVC não parece o nome de faculdade bosta. Você passou, não dá pra sair na AVC. Em ADM. Outra que eu achei aqui ridículo. Doença da vaca louca. Não parece o ritmo dos barões da pisadinha? Vaca louca. HM1. Não parece o nome de carro da Hyundai? Comprei um HM1 2018. Aí, tem uma que eu gostava muito. Você deve ter tido. Bicho de pé. Vocês tiveram bicho de pé? Era boa pra caralho bicho de pé, né? Aquela coceirinha no meio dos dedos, né? Você ficava... Você nem queria tirar o bicho de pé. A doença, você subindo, ficava na perna. Você já tava na perna aqui já. E os amigos meus subiam o tanto que tava no cu já o negócio. Ele ficava na mesa. Aí, eu achei um nome bom pra Covid-19. Covid-19, ela devia ser... Ó, é só piada. Pelo amor de Deus. Tô gravando. Cadê? A câmera tá aí, né? Ó, pelo amor de Deus. O pessoal que tá assistindo em casa. É só piada. Eu não penso assim. Covid-19, pra botar medo, devia se chamar Covid-Vorristoff. Agora, uma pergunta por quê. Por quê? Porque se você sair de casa, ela mata teus pais. Falou, falou!